Ah, mas a pizza antes chegava que nem sorvete, mas tá vindo quentinho, eu tô tendo que assoprar. A pandemia evoluiu, o setor de embalagem, gente. O dia a dia corrido fora de casa obriga a Beatriz a recorrer aos aplicativos na hora do almoço. A recepcionista sempre pede o que mais gosta, com bastante queijo, quentinho, sabe, derretido. Mas as últimas vezes que comprou, não foi bem assim que recebeu o prato. Pedi bife à parmegiana, por conta do molho, do queijo, tava ruim, assim, o gosto era bom, mas tava frio. E a gente gosta de pedir, né, quentinho, com o queijo derretendo, mas tava frio, tava duro o queijo. Nos últimos meses, a Beatriz tem perdido a fome quando a comida chega. Além de fria, a demora na entrega é de mais de uma hora. Um dos restaurantes que eu costumava pedir, eu gostava muito da comida, mas logo no primeiro dia, chegou fria. Mas eu relevei, eu continuei dando chance, porque eu gostei da comida. Mas aí, na segunda vez que eu pedi, além de fria, levou mais de uma hora pra chegar. Chegou mais fria do que no primeiro dia, chegou realmente fria. Mesmo sem o menor apetite, depois de tantos problemas, ela esquenta a comida, para não ficar sem o almoço. A gente tem aqui a cozinha, né, tem o micro-ondas. Eu fui lá e eu esquentei, até porque eu tinha esperado muito tempo. Então, eu relevei e fui lá e esquentei. Mesmo tendo condições de esquentar o pedido, é bom o consumidor ficar atento com a temperatura que a encomenda chega, pelo risco de contaminação de micro-organismos. A refeição fria deve estar, no máximo, a 5 graus. Quando for um prato quente, o ideal é chegar ao destino com 60 graus. Mas durante o transporte, nós entendemos que existe uma tolerância, né? Porque tá fora da refrigeração, vai sair, né, abre o caminhão, ou abre, tá em contato com o meio. Então, existe uma tolerância de frios até 7 graus Celsius, né? E de quentes aí, até 50 graus, mais ou menos. E aí, a gente tenta otimizar, diminuindo a exposição desse alimento a essa temperatura. Então, quanto mais rápido for, melhor. O número crescente de pedidos é apontado como um dos motivos para as entregas atrasadas. Segundo a pesquisa de uma plataforma de controle financeiro pessoal, os gastos com aplicativos de entregas cresceram 149% durante a pandemia. Um dos principais operadores do setor registrou, de março a junho de 2020, um crescimento de 300% no número de pedidos. E para acompanhar a demanda, foi preciso agilizar a produção. Esse restaurante em Sorocaba modificou a estrutura para garantir a qualidade das entregas. Nós tivemos que mudar a estrutura do restaurante para que as embalagens ficassem o mais próximo possível da liberação do pedido, as caixas térmicas também. A proliferação dela acontece num intervalo de 15 a 30 minutos. Então, quanto mais rápido a gente puder fazer, melhor. Todo tempo ali, todo segundo conta. Então, realmente foi uma alternativa bem inteligente a dele. Além disso, para evitar que a comida fique exposta, o restaurante modificou o cronograma de entrega em feriados e fim de semana. Embora a gente trabalhe com um grande número de motoboys, Durante semana, embora chegue a dois próprios, três, mais os motoboys do aplicativo, já chegou o dia que nós tivemos dez fixos e mais os motoboys dos aplicativos, que podem chegar até 30, 40 motoboys, entregas, sem entregas. Outro ponto muito importante, que não só os restaurantes devem ficar atentos, mas também o consumidor, são as embalagens. Nós optamos por embalagens certificadas. Além disso, usamos de papel, um papel extra de lanches, para que ela seja forrada internamente. Então, é importante, assim que esse produto chega, se você perceber essa embalagem violada, imediatamente já mostra ali na frente para a pessoa que está te entregando, se possível devolver, pedir outro, né? Porque não é legal receber um produto assim, porque a chance de estar realmente contaminado, né? Seria muito maior.